O Pesadelo dos MCs Os MCs que mandavam super bem Em geral meio que já tinham receio de enfrentar esses MCs Porque já sabia que ia ter uma batalha muito difícil pela frente Porque esses MCs no auge rimavam muito E não é atoa que boa parte das batalhas Eles ganhavam de 2 a 0 Que é algo muito difícil de acontecer atualmente nas batalhas Quando acontece é porque foi um massacre mesmo a batalha Então esses MCs eram muito bons na época que batalhavam Eles batalhavam várias vezes Ganhavam muitas batalhas E o pessoal já meio que ficava com receio E esses MCs ganharam várias edições de batalhas Por exemplo o Kant que é o maior campeão da aldeia Então o pessoal já tem um receio de enfrentar ele Porque sabe que vai ser uma batalha muito fera Cheio de rimas boas E vai ser difícil pro adversário ganhar também E lembrando que eu tô com um canal novo Dá uma passadinha lá muito rápido Você vai curtir bastante E vamos ver esses MCs que eram pesadelos E sem mais delongas Bora pro vídeo Você sabe porque tem até dia de glória Eu posso até morrer Mas comigo eu levo minha vitória Agora você sabendo que pra você não tem glória Porque sabe que nessa batalha você ficou a história Esse papo de clichê foi meio sem mérito Que é vitória Amiga que tu leva pro teu colégio Eu tenho improvisação vitória As meninas que sua irmã leva pra cama E você não Amiga que tu leva pro teu colégio Amiga que tu leva pro teu colégio Amiga que tu leva pro teu colégio Sabe por quê? Aqui mesmo você vai se lascar Nem preciso desse verso aqui, mano, pra ganhar Porque sabe que aqui você veio pra apanhar E hoje na sua mente sai que só bug vai dar Falou da minha irmã e tentou me desmerecer Só porque você quis dar e eu não tava afim de te comer Você tá ligado que falando de Maria da Penha no combate Se ela vem se fazer essa merda que chama de rima Ela junta comigo e te bate Sabe por quê? Aqui eu tô na busca Acho que você tá meio confundindo Meu nome não é Medusa Agora você tá meio confundindo A Lívia está apertada e veio pra matar você O seu nome não é Medusa, tudo bem O seu nome não é Medusa, ainda bem Ela é minha namorada e você não vai aguentar nada nessa rima improvisada Sabe por quê? Aqui a rima é certa E hoje tu vai morrer e teu cachorro vai ser feito de pedra Aqui você já tá meio humano Na improvisação a sete palmos dessa terra Você não sai mais desse chão Você só fala merda, você só fala bosta Se meu cachorro for de pedra Eu acho que a anoiada gosta Eu acho que a anoiada gosta O que que eu falo pra esse mano aí? Não sei Ei, tão bem que tem Aqui é o trem Você é o menino Jesus que não vem De Belém, hein? Tão bem que vem que o bagulho é entendido Você não entendeu, o pastor ele paga de desinibido Eu improviso na hora que é sem cusqueiro Nessa mente não tem nada, deve ter só excremento Você é um falamento É muito argumento Te jogo no mulaico e em cima tá com cimento Eu sou menino de Jesus que não vem lá de Belém Mas te mato no fim, tá aí, tem porfano na Febem A burra do tempo é só o Crisinho Você sabe né meu mano, você vai perder pra mim Crisinho eu te conheço aqui de outros anos Fala em BH que ele é o tal colombiano Só que pra mim, esse leque é diário O colombiano é o do PJ e hoje não é teu aniversário O meu aniversário tá ligado, eu sou teu cliente Mas a derrota hoje que é seu presente Tá ligado o mundo que convém Tudo bem, tá cê bem? Porque a fé pra você vai ser O meu presente pra mim é boa improvisação Então melhor você descer e vir trazer ouvido Não é pra mim, aqui cê vai perder E tinha o EU e também o FDC E tem o EU e também tem o FDC Quando eu chegar lá eu dou ideia pra você Já que você postou essa proposta Enquanto aqui na batalha eu te esclacho na resposta E quando chegar lá eu dou ideia pra você Apresenta tua derrota e ainda salve pro Lelê Não é pra mim, aqui você é adulto Te espanco aqui no museu ou lá no viaduto Espancado eu, você que tá sendo estocado Hoje é adulto, mas você é muito enganado Tá ligado o mundo que eu vou falar É adulto, vai virar ave porque hoje você vai voar Eu vou voar, só que cê tá moscando No trabalho eu tô fazendo e meu trampo tá voando Não é por nada não Isso que aconteceu, o meu trampo tá voando E filho eu, cadê o teu? Eu não absorvo sua ideia porque cê não tem neurônio Acabo com você e vai ser nesse patrimônio Não sou uma lafaia, expulso esse demônio E te deixo escuracado igual a camada de ozônio É verdade É uma questão de rap, eu já tô na faculdade Você me criticou, me chamando de um cara que eu não sou Eu tenho a minha fé e você é fraca, parceiro Mas você tá morrido, você não é ligeiro Isso é batalha, não quero saber quem é você Verdadeiro, porque aqui você só fica margem MC batalhando não passa só de um personagem Mas calma mano, você tem que temer Então ninguém é obrigado a gritar se eu te chamar de temer Eu tô atacando seu personagem real Mesmo que seja de uma forma de parávola ou ficcional Mas mano, você para aqui na tria Você e MC é dois bosta, não precisa nem de analogia Porque foi parecido, gosta mano Mas sabe se é batalha, pô, tô sempre acabando Você tá sempre acabando, acabando a paciência Porque fala, 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 não mostra inteligência Não entendi o que você falou, não quero entender Pois é questão de freestyle, você tem que aprender Acabou a paciência, você é demente Me ouviu até agora, agora vira um paciente Acabou a doença, meu preguinho improvisado Trocadilho rápido, astuto humano e é dobrado É claro que é dobrado, não vim pedir licença Claro que eu sou paciente, só pode ser uma doença Tô na nota de um dólar, tô daqui, vou pra Europa Faço um verso que é mais louco, Constantinova pra Constantinopla Alcada tá bolado e qualquer coisa, tu tá tremendo Não tô tremendo não, não sei se me entendeu Vai pra Europa, Constantinopla, que eu pego o bonde e volto pro museu Eu volto onde eu criei a minha raiz Mas na moral, tu não criou raiz, meu filho Tá nem grão no milho, Alcada faz um verso Seu barquinho não tá no Rio Nilo Tu tá em frente, não tem frequência Marquina de Osasca, eu guardo a barra, quebra a frequência O meu barquinho não, tá no Rio Nilo Mas eu tô tranquilo, que você é hipopótamo Eu sou crocodilo, dá pra ver É viagem, no Rio Nilo hoje você morre a margem Tem muito MC que é bom, mas tem muito que é ruim Você tem um nariz de inoceronte, mas perdeu o marfim Alcada te agarrou E é por isso que o freestyle tem quadrado Aí parceiro, entende a levada Cortaram meu marfim pra fazer essas suas correntes falsificadas Gordão, rima é o lápido Na batalha seu estado é grávido Aê, mas cê tá ligado, truta, que esse é seu fim Nem daqui nove meses vai ganhar de mim Mano, fazendo rima, você não é bom Nem estando grávido, você faz um ultrassom Vai tomar na punchline Você tá ligado, mano, que agora, mano, vou rimando em braile O nível style Meu verso vale um que late Cê curte um leite em pó, mas pra você, cachorro, só as parma late Esse mano é um planeta, é uma mongol Falou de gravidez, cês viram o nascer do sol Aê, todo mundo tá vendo e eu tô ciente Esse mano curte os bangquete Mano, hack é sem treta, cê curte os bangquete Então cê senta para o capeta Tanto faz, cê vai apanhar para mim Cê tá ligado, que aqui é seu fim Ei, mano, vou ter que te bater Da gravidez inteira, cê só gosta Do chá de bebê É um lugar que você fica bem tranquilo Cê tá ligado, mano, que eu não dou vacilo No céu tem rima, eu não saio do trilho Mas na batalha da aldeia, eu sou o deus do trocadilho Morou? Então pega atenção na referência Até porque, meu mano, você não tem essência Mano, vou te calar No céu não tem rima, tem pão Hoje cê vai pra lá Pode falar que isso é sem caô Terrorista, eu sou MC Osama e Bilad e você é bololô Então tá sua avão Você tem compromisso Se fosse peso, você é um quilo Nada mais que isso Então, cê sabe, mano Que você já tá pagoando E contra mim, cê sabe que tá apanhando Aí, cê sabe que nem caô Volta pra sua tank family E esquece dos caras que te criou Né, não É assim que funciona com a sua pessoa Por isso, mano Que cê sabe que tá à toa Aê, cê fala até de atentado Só que eu faço no freestyle E é que é o improvisado Você é só um boneco E você é só cuzão Sua cara vai na minha Atentado na palma da mão Então, cê pegou essa aí Só que, mano, pra mim Você não é MC Você não manda fring Eu vou te explicar Aguiando o pescoço Já deu na hora de você picar o pé e voar Cê sabe que você se fudeu Vai picar o pé Porque aqui cê já perdeu Você falou de um quilo Mas cê ficou com um problema Aí também falou que o Cris é rap Peso pena É rap, peso pena E não tem respaldo Hoje cê é nocauteado Que eu tô pique José Aldo Aprendei? Ele falou do tanque E essa ideia também foi De MC arrogante Você fala do tanque Mas vai morrer agora Eu represento aqui e lá E eu sei nem onde cê mora, porra A Zona Norte me conhece Lá no Rio de Janeiro também é sem dar estresse É fácil ver o que eu faço E depois me criticar Se quando ficar em casa Eu só ia tá no meu lugar Cê sabe bem, HP Sinceramente, meu mano Vem só pra desenvolver Falou que eu sou um quilo Tá bom, tá bom Criticar o que eu faço é bom Mas cadê seu som? Me responde só isso Tá ligado, mano? Que eu não vi ficar omisso Esses caras falam de problema Igual os em casa de família Quando o Sison que tem crise É o primeiro que compartilha E vimos nesse vídeo O pesadelo dos MCs Aqueles MCs que mandaram super bem E vimos nesse vídeo Que eles eram muito bons E geral tinha medo de enfrentar eles Não meio, mas um receio Por assim dizer Porque já sabia que teria pela frente Um adversário muito forte E teria que rimar muito Mas muito bem pra conseguir ganhar E vimos que teve gente Que até conseguiu fazer Uma batalha equilibrada E até ganhar desses MCs monstros Porque também tava num dia inspirado E mostra que pode acontecer De tudo na batalha de MCs Um MC que não é muito conhecido Assim, pode ganhar do famoso Humilhar sem dó Então pode acontecer de tudo Nas batalhas Sem sombra de dúvida E vimos confrontos muito bons também Vimos o Cesar O Alves O Cid Que são MCs que no áudio Rimavam muito bem E eu acho que alguns MCs Meio que tinham medo De enfrentar eles Não medo, mas receio Como eu já disse Porque eram MCs super bons E vimos que só faziam Batalha de alto nível Sempre tiveram um desempenho Muito bom É difícil achar uma batalha Ruim deles Porque os caras São muito mitos E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem dicas aí nos comentários Para os próximos vídeos No que eu posso melhorar E lembrando que eu tô Um canal novo E também lembrando Que sai vídeo todos os dias Aqui nesse canal Sem falta Tchau